Fala galera que está conectado no canal Quer Treinar, gente, hoje eu vou passar, quer dizer, eu vou passar um treino não, quem vai passar hoje é aqui o Cristiano Falcone, Falcone né, até nome de craque tem, Falcone, ele é do canal Eu Treino Fundamentos, tá, então vai estar escrito aqui embaixo, e fala aí Cristiano, o que a gente vai fazer hoje, porque de futebol eu não entendo poxa nenhuma. Bom, eu pedi aqui para o Mário me passar um treininho de coordenação com os movimentos do futebol e um treino técnico com agilidade, então eu vou aliar a minha parte que é a técnica com todo o conhecimento do Mário na parte física. É, porque do jeito que eu sou durão, gente, agilidade é o que falta aqui, hein, tá, então é o seguinte, nós iremos começar por onde? Pela coordenação, para aquecer bem isso, para o aquecimento a gente pode começar pela escadinha, né, escadinha de agilidade, excelente, perfeito. Então vamos entrar em ação, né. Pode, pode. Pela coordenação, para aquecer bem, né, escadinha de agilidade, excelente, perfeito. Pela coordenação, vou passar para o Mário aqui um treininho simples de passe, com frente e costas, movimento frente e costas, porque no jogo de futebol você nunca está parado, você sempre está em movimento. Então vai sempre de encontro a bola para fazer o passe, passe acumulado no pé, que a gente chama de chapa. Beleza, vamos lá, Mário? Vamos embora. Bora. Cris de seleção, hein. Vem. Ó. Aí, agora para a esquerda. Boa, mais forte. Coordenação zero, hein, gente. Bora. Vai, direitinho. Aí, vem para a esquerda. Opa, vamos direita aí. Vem. Aí, vem para a esquerda, forte. Aí, mais uma. Tá bom. Beleza. Agora nós vamos fazer o mesmo movimento, de frente e costas, só que tentando fazer no alto. Aqui o importante é a movimentação, ao termo físico que o Mário cuida de agilidade, de coordenação, também tentando aliar com o esporte coletivo, no caso aqui o futebol. Beleza? Vamos alto. Pronto, anotou, mas vamos embora. Aê, vem para a esquerda. Quero ver. Boa. Boa. Já dá para entrar na seleção, Cris. Já dá para entrar na seleção, hein. Tá voando, hein. Só tem perna de pau lá mesmo. Agora só tá precisando. Mais uma, vamos fechar. Perfeito. Bom, agora acabou a molezinha, né, Mário? Tem mais? Vamos para o treino puxado agora de verdade. Vamos embora. Usando cinturão. Já trabalhando agilidade, coordenação e agora força. E passe e depois cabeceio na sequência. Vamos ver se o Mário tá bom aí para a seleção. Uh! Atrizando. Bom, a gente vai dar a nossa seleção. Tá? Vamos lá. Pode estender. Cabeça então. Começar com o pé. Começar com o pé. Começar com o pé. Vem, vamos. Vai. Opa. Vem, que agora é mais difícil. Vem. Aí. Trabalha força. Difícil mesmo, gente. Boa. Vem. Boa. Vem. Vem mais uma. Beleza. Tá ótimo. Agora. Vamos com o cabeceio. Cabeceio. Aí você pode segurar na frente, esticadinho. Toma aí para descer. Sabe por um linha. Por um linha, o elástico vai te puxar de volta. Bora então. Vem. Vai. Bora. Bora. Cala. Isso aqui é difícil, hein? Vamos. Vamos. Bora não. Mais uma. Deu. Obrigada. Bom, agora para terminar de matar o Mário, nós vamos fechar com as abdominais dele e aproveitar para treinar um pouquinho de cabeceio. Dez abdominais com cabeceio. Bora lá? Vambora. Vamos lá. Uh. Um. Vem. Dois. Três. Bora. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Beleza. Ah, moleque. Galera, hoje foi um treino de agilidade, resistência também, só que o próximo vídeo eu vou passar a parte física para o Cristiano. Eu quero ver se ele tem essa força mesmo, hein? Não tem. Mas não tem. Ah, vai ter que ter. Vai ter que ter aqui no canal Quero Treinar, você vai ter que querer treinar mesmo. Bora, bora. Gente, estive aqui hoje com o Cristiano Falcone. Se inscreve aí no canal, no Instagram dele. Como é que está lá no seu Instagram? Eu Treino Fundamento. Eu Treino Fundamento. Né? Fundamento. Tô. Tá? Então, segue ele lá no Instagram também. Não esquece de seguir o Quero Treinar também. E é isso. Curtidinha, curtidinha no Quero Treinar? Não Quero Treinar? Não Quero Treinar. Curtidinha. Curtidinha lá no canal. Tá ótimo. E inscreva-se. Um abraço. Até a próxima. E eu vou ficar no bate-bola aqui com ele, que ele tem muito o que ensinar agora. Vejam só o que o cara faz com uma bola, hein? E eu vou ficar no bate-bola aqui com ele, que ele tem muito o que ensinar agora. E eu vou ficar no bate-bola aqui com ele. E eu vou ficar no bate-bola aqui com ele. E eu vou ficar no bate-bola aqui com ele. E eu vou ficar no bate-bola aqui com ele. E eu vou ficar no bate-bola aqui com ele. E eu vou ficar no bate-bola aqui com ele. Legenda Adriana Zanotto